E realmente deixa a toda a comunidade revoltada, chateada, e eu não sou diferente, eu fico chateado. Nós temos uma empresa lá, prestadora de serviços, que até em pouco tempo, nós paramos a atividade, pela paralisação das atividades dessa empresa, ela está funcionando. Então já designei em equipe que verifique junto ao emprego suas responsabilidades, pois essa empresa é responsável pelo patrimônio, e ela tem que zelar pelo patrimônio. Nós vamos buscar, inclusive, a questão do ressarcimento daquilo que foi, e a sensação de medo. Nós também estivemos lá com a secretária de Segurança, ela esteve lá no campo da UERN. Estamos trazendo a torre do Ciosco, e que seja instalado na proximidade, e que a gente consiga colocar câmeras no nosso campo, ligado ao Ciosco, bem como as polícias civis e militares que acuem na região. É um campo com uma dimensão grande, é um campo horizontal, que ele fica muito espalhado, não tem muro, já devemos rever a questão dos muros, e digo aqui a toda a sociedade e toda a população, estamos fazendo todo o trabalho independente da gente.